Os maranhenses que possuem veículos automotores têm até o próximo dia 26 de fevereiro para realizarem o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, com 10% de desconto em cota única. Mais de 69 mil contribuintes já realizaram o pagamento em cota única do IPVA. Alguns caxienses já realizaram o pagamento. Outros ainda vão aproveitar. Vai aproveitar essa chance aí até dia 26 de pagar com desconto? Vou sim, com certeza. 10% né? 10% Vale a pena? Vale a pena sim, tranquilo. Aproveitou então o desconto né? 10% aí? Isso. Vale a pena realmente? Vale sim. Os valores pagos pelo contribuinte já totalizam 40,8 milhões de reais em arrecadação. Após o dia 26 de fevereiro, ainda será possível o pagamento em cota única, mas sem o desconto de 10% no valor principal. Para consultar o IPVA 2021 e emitir o documento de arrecadação, a dare para o pagamento, o contribuinte pode acessar o site portal.cfaz.ma.gov.br e clicar na página IPVA ou acessar o site do DETRAN no menu Licenciamento 2021. Os consumidores cadastrados no programa Nota Legal que possuem créditos podem abater em até 50% o valor do IPVA 2021. O abatimento do IPVA com os créditos da Nota Legal somente será possível com a emissão do boleto para pagamento na rede credenciada gerado no site da Secretaria Estadual de Fazenda.